Meu nome é Fábio Santos, sou secretário de esporte da cidade de Itaboraí e muito feliz, muito grato pela carreta do esporte, acho que é muito importante não só para as crianças, para a juventude, mas para toda a população da cidade onde é um acontecimento novo na nossa cidade, onde nunca teve e eu vou aproveitar para torcer que todos que venham desfrutem da melhor maneira possível porque ali dentro é muito, muito, muito interessante, muito legal e estão todos de parabéns por trazer esse projeto para a nossa cidade Secretário, o que você mais gostou lá dentro? Eu sou ex-atleta de futebol, sou fã do Zico e gostei de ver o Adriano Zico com o Pelé lá mas está tudo maravilhoso e vocês estão de parabéns pelo evento Vem que a carreta estará aqui até, ficará até domingo mas venha antes porque domingo com certeza vai estar casa cheia e nem todos vão poder aproveitar Obrigado! Obrigado! Obrigado!